Eu sou adepto à alimentação, à comida. Então, quanto mais refeições no dia a gente faz, mais feliz a gente fica. A gente trata a comida assim, né? Bom, existem estratégias como o jejum intermitente, dieta cetogênica, entre outros protocolos, que eu vejo assim, uma forma de uma estratégia para a gente iniciar ou para a gente acordar o metabolismo. Porque quando a gente, se realmente a gente tem um processo mais comum, que é o normal, é a gente trabalhar, é aquilo que eu falo, menos é mais. Então você trabalha o mais simples possível, né? E quando a gente tem uma dificuldade, né? Quando a gente acredita que o paciente realmente faça isso e a gente tem uma dificuldade, né? No processo de emagrecimento, onde o paciente vem com essa visão realmente, de emagrecimento, e a gente está buscando emagrecimento para esse paciente, sempre a importância de, pelo menos, segurar essa massa magra, não deixar cair, porque a importância maior, que eu sempre bato o martelo, é na questão da massa muscular, sempre emagrecimento para essa visão, isso na minha vida, como profissional e pessoa, como vivo a minha vida, quanto mais a manutenção da minha musculatura, mais qualidade de vida eu tenho, se eu for prova disso, né? É uma estratégia, é uma estratégia, né? Pode ser usada? Pode. Mas não como estilo de vida, não vejo como uma forma de estilo de vida, jejum intermitente, né? Ah, mas eu vivo melhor a chutar. Você já testou de outra maneira para ver? E realmente, como você vive? Porque viver é fácil. É igual as pessoas que falam que treino em jejum. Eu treino em jejum, eu estou rendendo melhor. Mas você já treinou alimentado? Ah, já. Mas como é o seu treino? Será que realmente o seu treino, ele é eficiente? Porque existem pessoas que realmente, em jejum sim, mas assim, é a minoria. É em mil e um. Assim, e agora quando a gente fala na questão realmente de ofertar uma demanda energética, eu vejo o jejum como uma maneira de você consumir em poucas refeições um volume calórico grande. E quando a gente fala dessa questão estética, quanto mais a gente fraciona as refeições, menores são os volumes. Olha o meu estômago. Eu trabalho muito nisso na minha vida profissional de atleta de fisiculturismo, que eu tenho que deixar a minha cintura o mais fino possível. Imagina eu comendo 4 mil calorias com uma cintura fina. Imagina eu fazer jejum intermitente com isso. Em 4 refeições, 3 refeições, eu comer 4 mil calorias. Então assim, pensando nessa questão normal, saudável e fácil, quanto mais refeições eu faço, melhor.